Oi, oi, amores! Eu sou a Joao Gouveia e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como já devem ter visto aí, né, no título, eu vou falar sobre retificação de nome e gênero, tá? Só que eu tinha falado pra vocês, quando eu falei sobre a minha retificação, que talvez eu tivesse que dividir em duas partes, e sim, provavelmente eu vou ter que dividir, tá? Essa tá sendo a parte 1, que eu vou falar sobre os critérios necessários pra que a gente possa dar andamento com a retificação, e na parte 2 eu vou falar sobre os documentos necessários, toda a burocracia que a gente tem que fazer, pra poder, então, seguir com o processo de retificação de nome e gênero, tá? E aí no outro vídeo eu falo sobre o poupa trans, explico mais o passo a passo, sabe? Tudo direitinho pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, antes de começar a falar sobre, né, antes da gente entrar de fato no tema do vídeo, eu vou pedir, por favor, que você deixe seu like aqui no vídeo, tá? Se for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal, tá? Gente, eu tô preparando alguns conteúdos novos, tá bom? Pra poder sair também, porque como eu já tinha informado pra vocês anteriormente, o meu foco do canal não é apenas terapia hormonal, até porque a meia-vida desse assunto é curta, né? Logo depois eu termino de falar sobre todos os remédios, sobre todos os sintomas, todos os efeitos, e não vou mais ter sobre o que falar no canal. Então, por isso, nunca foi meu tema, não criei o canal com esse intuito, acabou acontecendo de eu entrar nessa transição e aí começar a falar pra vocês sobre o relato do que eu tava vivendo, né, do medicamento que eu tava tomando, e comecei a fazer pesquisas e aí acabei decidindo trazer pra cá, né, o que acabou ajudando muitas pessoas, inclusive me trazendo diversas amigas e amigos também, o que foi ótimo. Mas o foco do canal não é especificamente esse, tá bom? Eu vou trazer e abordar outros assuntos, outros temas aqui no canal, gosto de brincadeiras e afins, então eu já estou me realocando aqui, me planejando tudo certinho, pra conseguir trazer isso de volta, esses conteúdos de volta pra cá, trazer amigos meus, né, pra participarem aqui do canal. Quem é antigo já sabe sobre o tipo de conteúdo que eu costumo produzir, tá? É um conteúdo bem legal também, prometo que vocês não vão se arrepender, tá? Tive sim que sumi um pouquinho, perdão, porque eu tirei certas férias, né, como eu tinha dito pra vocês. Quem me acompanha no Instagram sabe, se você não me segue, segue lá, tá? Aparecendo o arroba aí pra você. Eu sou babá de duas crianças, né, minha sobrinha e a filha de uma amiga, então minha rotina no dia a dia é bem corrida, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, fazer comida, né, pra preparar comida pra elas comerem e afins. E aí à noite tem que dar atenção pra minha família, tem que criar conteúdo pro canal. É muita coisa, sabe, pra ir administrando, assim. E ainda tentar manter uma vida social ativa, né, conversar com alguns amigos, tem que responder as perguntas que me mandam no Instagram, responder os comentários que tem aqui no canal, sempre tento responder... Eu e a minha dicção maravilhosa de milhões. Sempre tento responder todo mundo o mais rápido possível, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá? Então acaba se tornando assim uma correria. E agora sim, bora pro vídeo. Moris, como eu falei pra vocês, eu vou falar hoje sobre os requisitos necessários pra que a gente possa fazer a retificação de nome e gênero, tá? Eu vou ler aqui quais são os artigos, porque, gente, eu tentei decorar, mas são muitas coisas, muitas coisas, e eu ia acabar me perdendo ou me confundindo, então eu deixei aqui no celular pra eu poder ir lendo e falando pra vocês, tá? E aí qualquer coisa, se precisar explicar algum ponto, algum pedaço, eu vou explicando, tá bom? E não é muita coisa, assim, de difícil entendimento, é só um explicativo. Ah, não precisa de... é, não pode ter isso, não pode ter aquilo, então é coisa básica, tá? Então, começando com a informação de quê? Qualquer pessoa que se identifique com um gênero diferente do que nasceu pode fazer a retificação de nome e gênero, tá? O que que acontece, gente? Se você nasceu com um garoto, se identifica como uma garota, não precisa você estar fazendo a terapia hormonal, não precisa ter feito a cirurgia de confirmação de gênero, não precisa estar em um processo com psicólogo, psiquiatra e afins, não precisa. A necessidade que eles exigem é ter maior de 18 anos, tá? A pessoa ter capacidade legal de tomar decisões, e aí ela tomar a iniciativa de ir lá no cartório e fazer a solicitação, tá? Então, basta ser maior de 18 anos que você pode fazer a solicitação pra adequar o seu nome e o seu gênero à identidade cuja qual você se autodescobriu com o tempo, tá bom? Que tem algumas meninas que estavam me perguntando Ah, mas eu ainda tenho pouco tempo de TH e tal, amor, isso não interfere, tá? Então, podem ficar tranquilas, que sim, vocês podem fazer, tanto os meninos trans quanto as meninas trans, a retificação de nome e gênero independente de fazer a terapia hormonal. Até porque, lembrando, gente, a terapia hormonal é algo que a gente faz pra gente se sentir melhor, pra gente se sentir com a aparência que a gente deseja, mas não é algo obrigatório, tá? Muitas meninas fazem, meninos também, tanto pau, aquelas, né? Porque querem se sentir, porque tem muita disforia, querem se sentir o mais próximo possível do gênero que se identificam, mas você não fazer TH não te torna menos ou mais do que ninguém, tá bom? Então, deixe esse alerta aqui pra vocês. Tem pessoas que querem fazer, mas não tem condições, porém, não precisa ficar falando, eu quero me tornar, não, amor. Se você se identifica, você é, independente de você ter começado a TH ou não, tá? Então, nessa questão, você também pode entrar com a ação, né, de solicitar essa troca, mesmo se você tá fazendo TH, psiquiatra e afins, tá? Antigamente, até tem ali a solicitação, né, veio pra mim do cartório, a solicitação de laudo médico, né, psiquiátrico, psicológico, porém, não é mais necessário hoje em dia. Então, já tirem isso da mente, já descartem essa necessidade que talvez vocês acham que exista, porque não tem, tá bom? Então, começando já por aí. Agora sim, vamos seguir. Outra informação que a gente tem é de que, nessa solicitação, você pode fazer a inclusão ou a exclusão de aginome ou descendência, tá? Jô, o que seria aginome? Porque quando a gente faz essa solicitação, a gente tá fazendo a solicitação de alteração de pré-nome e gênero. O que seria o pré-nome? Seu primeiro nome. Por exemplo, existem garotas que se chamam Maria, Júlia, Silva. O pré-nome, que é o primeiro nome, é Maria. Júlia é o aginome. Silva, o sobrenome, tá? Então, nessa solicitação, a gente pode fazer a inclusão ou a exclusão dessa parte, tá? Então, você quer trocar o nome. Aí, você não quer mais o Júlia, né? Maria, Júlia, Silva. Você vai mudar seu nome, vai? Marcos. Você não precisa colocar Marcos, Júlio, Silva. Você pode colocar Marcos, Silva. Você pode fazer a exclusão do nome, tá? Ou então, se você é João Neto, Silva, e você quer mudar e continuar com o aginome, que seria o segundo nome, você coloca lá, Júlia, Cristina, Silva. Também pode, tá? Então, você pode tanto fazer a alteração desse aginome, quanto a exclusão. Se você não vê a necessidade de você ter dois nomes, você pode tirar um e ficar só com o pré-nome, o nome mesmo, e o sobrenome. Pronto, tá? Então, essa já é uma das opções que tem também. Continuando, então, né? A outra informação que nós temos aqui, né? No requerimento. Gente, eu vou ver se eu consigo até depois deixar o arquivo aqui na descrição pra que vocês possam acessar e ler o arquivo completo, tá? Porque eu não estou lendo da forma certinha que tá escrito aqui. Estou lendo, entendo e transmito pra vocês. Não estou traduzindo da forma que eu entendi. Eu estou falando, de fato, o que é. Porém, sem as palavras difíceis do modo jurídico e legal da coisa, entendeu? Mas, então, a próxima informação que a gente tem é de que não se pode mudar o nome de familiares. Ou seja, eu acredito que seja sobrenome, tá? A gente não pode mudar o sobrenome. Que, no caso, seria o nome de pai e mãe que a gente recebe, né? Por exemplo, Silva, Oliveira, né? No meu caso, meu nome. Ah, vou deixar a foto da minha certidão aqui, que até pediram pra mim no vídeo anterior. Eu vou deixar aparecendo aqui meu nome. Gente, meu nome não é Giovana Gouveia, tá? Meu nome é Giovana de Oliveira Barreto. Mas eu uso o Gouveia porque eu acho bonito, por conta da estética dele, né? Pra poder usar aqui no canal, no meu perfil no Instagram, por conta da estética e estratégia, tá? Porque se você pesquisa o Giovana Gouveia no YouTube, eu, pode ser que agora tenha outras, mas na época que foi criado, só tinha apenas eu. E era a primeira a aparecer. E no Instagram, da mesma forma, tá? Então, na hora que você coloca lá, Jogou Gouveia, já aparece eu. Então, no caso, eu não consigo tirar o Oliveira Barreto, né? Por exemplo, eu não gosto do Barreto, gente. Não gosto. Eu queria muito colocar Moraes, né? Barreto é sobrenome do meu pai. Eu queria muito colocar Moraes. Giovana de Oliveira Moraes. Mas não posso fazer alteração no sobrenome. Mesmo sendo o sobrenome que meu pai tem, eu não consigo fazer nenhuma alteração no sobrenome, tá? E aqui tá falando também que a gente não pode... Ó, eu vou falar aqui com a palavra que tá escrita, tá? Pra ver se vocês vão conseguir entender. E a gente também não pode ensejar o nosso prénome com outro membro da família. Conseguiram entender? O que seria isso? A gente também não pode permitir que uma outra pessoa tenha o poder de escolher o nosso nome por nós. Afinal, você já é maior de 18. Pra você conseguir fazer a solicitação, tem que ser maior de 18. Pra você ter autonomia de decidir se você quer esse nome ou não. Você, por exemplo, eu conversei com a minha mãe pra gente decidir juntas sobre o meu novo nome, né? Dei pra ela opções, pedi sugestões. A gente viu o significado dos nomes. E, Giovana, depois eu até conto pra vocês. Mas esse nome veio em sonho pra mim. Eu sonhei com esse nome. Que um rapaz chegava e me chamava com esse nome. Eu falei, gente, nossa. Nunca passou pela minha cabeça. Porque a minha intenção era me chamar Josi. Mas aí eu falei, não. Depois que eu sonhei com esse nome, eu pesquisei a tradução. E aí eu falei, a tradução, o significado. E conversei com a minha mãe. E aí eu falei pra ela sobre qual ela achava melhor. E ela acabou escolhendo junto comigo esse, né? Então, assim, não é que eu dei o poder a ela de decidir qual seria meu nome. Eu conversei com ela. Ela dei as sugestões. Ela escolheu e eu aceitei. Tá? Então é isso. Você não pode dar esse poder de aceitação pra outra pessoa. Tá bom? É você quem tem que escolher seu nome. Você pode até pedir sugestões pra sua mãe e tals. Mas você tem que ter total convicção de que você quis pôr esse nome. Porque também não dá pra ficar trocando de nome toda hora. Ficar trocando de documento toda hora. Senão vira bagunça. Então vamos lá pro próximo. Aqui diz que o procedimento é feito de acordo com a autonomia do requerente. No caso, a autonomia de quem está pedindo. Ou seja, é você quem está pedindo. É você quem decidiu isso. Não é influência de ninguém. Porque ninguém está te obrigando. Tá? Então é a autonomia sua. Uma decisão sua. Ela vai ser feita junto com a presença de um registrador. Você vai ter que falar pra ele. E declarar pra ele que você quer fazer essa adequação de nome, gênero ou ambos. Tá? Porque você pode fazer... Por exemplo, você tem o nome de Thales. Você não quer mudar... Vamos supor que você seja uma mulher trans. Você nasceu como um garoto e tem o nome de Thales. Mas você não quer mudar o nome Thales. Você gosta. Você só quer mudar o seu gênero. Você pode mudar só o seu gênero. E aí, no caso, aqui está falando que a gente tem que assinar na presença do registrador e afins todo o formulário e tudo, né? Pra que ele possa autenticar lá a informação de que a gente está fazendo, então, essa alteração. No caso, aqui diz também que quando a gente vai fazer essa solicitação, a gente tem que declarar a inexistência de processo judicial. Porque tem pessoas que, às vezes, entram na justiça pra conseguir fazer a alteração, né? De prenome e de gênero. Que é uma coisa que, antigamente, precisava ser feita. Hoje em dia já não tem mais essa necessidade de você ir na justiça pra poder lutar pro direito seu. Desde 2018, se eu não me engano, não precisa mais você entrar, né? Com o processo e afins. E aí você já consegue fazer. Então, você tem que declarar a inexistência de nenhum processo. Aqui tá falando que se você tiver alguma ação judicial correndo com relação a essa solicitação, você tem que fechar, tá? Você tem que cancelar primeiro essa ação judicial, cancelar, fechar o caso, encerrar. Pra aí, então, você poder dar seguimento com o cartório na solicitação, tá? Então, se tiver algum em andamento, você tem que encerrar. Então, já sabem, se tiver alguma ação judicial antes de ir lá, você já encerra isso primeiro, tá? Até mesmo antes de tirar a documentação necessária. Porque os documentos têm prazo, tá? Eles têm prazo de validade. Sim, nossos documentos que a gente tira pra levar no cartório têm prazo de validade. Mas, se eu não me engano, o menor prazo é de 30 dias. Os demais todos são prazo de 3 meses. Mas, mesmo assim, né, gente? Essas coisas de justiça a gente nunca sabe, né? Ah, solicitei o fechamento do caso. Então, aguarda. Quando tiver lá a resposta de que fechou, você vai conseguir dar continuidade na sua solicitação, né? Às vezes, você já perde até o prazo dos documentos e tem que tirar tudo de novo. Então, é mais fácil você já estar sabendo que você já dá a entrada no fechamento do caso. Depois que você vê caso fechado, caso encerrado, aí você vai atrás do resto, tá? Uma coisa muito importante que diz aqui também é que, se por acaso, o registrador notar a possibilidade de fraude, de falsidade, de falta à vontade, tipo assim, a pessoa tá sendo obrigada, tá? Simulação, alguma coisa do tipo que não seja, no caso, a sua vontade de fato de seguir com a alteração, ele vai fazer a recusa e fazer o encaminhamento pro juiz, tá? Porque a gente sabe que é que nem a questão dos banheiros. As pessoas dizem que, ah, eu não quero dividir, não acho certo as mulheres cis dividirem banheiros com mulheres trans, porque tem o risco de estupro. Porque quem me garante que homens cis não vão se fingir ou se passar por mulheres trans, né? Pra poder fazer qualquer coisa. Então, tem essa preocupação com relação à alteração de nome de gênero também. Que, às vezes, pra ter direitos diferentes, né? Algumas coisas, porque a gente sabe que muda algumas coisas de homem pra mulher na justiça, com relação até mesmo ao reservista do exército e afins. Então, às vezes, pra ter algum, entre aspas, benefício, que eu não vejo benefício nenhum entre questão de homem e mulher, né? Mas, sei lá, quando você se identifica a mulher trans, independente de ter feito retificação de nome de gênero, independente disso, você já entra na lei Maria da Penha, tá? E quando a gente faz a retificação, isso já é mais que confirmado. Então, no caso, eu apoio de qualquer pessoa. Mas, assim, se um cara vier bater em mim, eu posso, sim, entrar com a lei Maria da Penha contra ele, tá? Porque, gente, querendo ou não, a gente já é meio frágil. Tem gente que fala, ai, uma mulher trans é mais forte isso, aquilo. Não, meu amor, depende. Tem mulheres trans que, às vezes, conseguem fazer academia e se dedicam e tal. Mas, assim, quando a gente faz terapia hormonal, a gente sabe que nossa testosterona cai, a musculatura cai, os ossos ficam frágeis, porque não tem mais a mesma nutrição que tinha antes, né? Que a testosterona trazia, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem até risco de osteoporose. E eu sou uma pessoa que sempre apanhou, gente. Então, enfim, né? Já tá bem dito aí que eu apanharia de novo. Seja mulher cis, seja mulher trans, seja, entendeu? Um cachorro pudo médio, vem pra cima e eu apanho. Mas, enfim. Então, às vezes, tem pessoas que podem querer fazer essa alteração pra ter algum benefício ou pra fraudar alguma coisa agindo de má fé mesmo. E caso o registrador note que tem essa possibilidade, ele faz a recusa naquele momento e manda pro juiz esse requerimento pra poder fazer todo o andamento no meio judicial. Aí, aqui também fala sobre o básico, né, gente? É o básico. Que após ser feita a alteração, que quando a gente tira a certidão, depois de já ter feito todo o processo, a gente tem que informar os outros órgãos expedidores de documentos. RG, CTF, título de eleitor e afins. Todos eles, a gente tem que ir atrás de tirar os nossos documentos novos com os novos nomes, tá? Então, é uma coisa meio óbvia, né? Do que me adianta eu mudar a minha certidão de nascimento e chegar pro meu RG com nome antigo no estabelecimento que precisa mostrar? Eu já mudo por ser desagradável essa situação, né? Não faz muito sentido, é algo que já é meio óbvio. Mas eles dizem que, de fato, é obrigatório você fazer isso, né? Vai que acontece de alguém não querer, né? Enfim, vamos seguindo aqui, então. Aí, aqui tá falando sobre a questão de providenciar a alteração nos registros em demais localidades. Por exemplo, banco, escola, faculdade, entendeu? Que aí, no caso, a gente também tem que correr atrás de fazer essas alterações por nossa conta. Então, além dos documentos, a gente também tem que ir na faculdade e fazer a atualização do cadastro na faculdade, com novo nome, novo gênero, etc, etc, né? Que é uma coisa que também já é algo meio que fica meio explícito pra gente. Tá informando uma coisa que é muito importante, gente? Esses dois seguintes aqui falam basicamente sobre a mesma coisa, então eu já vou falar juntos numa só. Vamos supor que você tenha 40 anos, né? Você sempre foi uma mulher trans, ou você se descobriu uma mulher trans agora, e você tá fazendo o processo de retificação, mas você já teve filhos, você já registrou os seus filhos. Então, o que acontece? Na certidão de nascimento dos seus filhos e nos demais documentos deles, vai constar o seu nome antigo. Você vai fazer a alteração na sua certidão de nascimento e nos seus documentos, mas na dos seus filhos, não. Então, o que acontece? Lá na certidão de nascimento dos seus filhos, vai ter o nome da mãe, nome do pai, tal. Então, teria que fazer essa alteração lá também, que aí no caso seriam duas mães, né? Se você é uma mulher trans. Porém, essa alteração só pode ser feita caso os filhos aceitem fazer essa mudança nos documentos. No RG também costuma aí o nome da mãe e do pai, né? Então, os filhos também teriam que mudar o RG. Porém, você não pode obrigar, e eles não têm obrigação nenhuma de fazer a alteração. É apenas caso eles queiram, tá? Então, é bom ter essa conversa com os filhos antes e tal. Se tiver aqueles filhos, aquela família que não aceita, que não entende, não compreende, vai ser um pouco complicado, vai constar eles sempre o seu nome antigo. Então, é algo que querendo ou não vai acabar te perseguindo sempre, porque se a criança tiver algum problema na escola, ou algo do tipo, se você já não tiver notificado ali, vão chamar pelo nome antigo. Deus o livre, aconteceu alguma coisa com a criança, foi parar no hospital. Ah, qual que é o nome do pai no documento da criança? Vão chamar, procurar por esse pai. Então, é uma situação um pouco complicada. Você realmente não tem poder nenhum sobre isso. E caso a pessoa, né, os seus filhos já sejam grandes e aceitem, né, aí, no caso, ah, e tem que esperar serem maiores de idade, tá? Você não pode fazer essa solicitação de alteração. Por exemplo, você tem 40 anos, tem uma filha de 5. Ah, troquei isso, troquei aquilo. Eu vou lá trocar o da minha filha. Não pode. Você tem que esperar ela fazer 18 anos, porque essa decisão é dela, tá? É ela quem decide sobre os documentos dela. Então, tem... É por isso que eu falo que é uma questão um pouco chata. Então, você vai ter que esperar ela completar 18 anos, ou dos 16 pra cima, que já é capaz de, né, decidir ali algumas coisas. E aí, ela vai ter que falar... Aí, você vai ter que conversar com ela pra ver se ela aceita fazer essa alteração. E não é somente os filhos, tá? Como você tem um filho em conjunto com uma outra pessoa, depende da aprovação dessa outra pessoa também. Então, por exemplo, você tem 40 anos e descobriu uma mulher trans, não conseguiu se dar bem com a esposa, não aceitou as posições, virou aquela confusão com a família que a gente sabe que pode acontecer. Quer fazer essa alteração? Então, sua filha até aceitou, mas se ela não aceitar, claro, gente, seria ótimo trocar. Não faria mal nenhum, né? Mas a gente não pode obrigar, né? E claro que se for fazer isso, quem tem que pagar é você, tá? Porque aí, no caso, se a sua filha for fazer uma segunda via de certidão, eu estou citando filha como um exemplo, tá, gente? Pode ser filha, filho, filhos e afins. Se for fazer essa troca, o certo é você pagar pelos novos documentos, porque pra fazer essa troca, eles têm que pagar pelos novos documentos, tá? E aí, o justo é você pagar, né? Porque é seu nome que mudou, seu gênero e afins. Então, se estão já fazendo esse ato por você, quer tirar novos documentos, o mínimo é você pagar pra eles, por eles, tá bom? Por eles, no caso, que eu digo por eles, os documentos. Eu falei que eu ia emendar. Sobre conjugue é a mesma coisa. Então, vamos supor que você se casou. Vamos supor que João se casou com o Paulo. Porém, João quer se tornar Joana. Beleza. Foi feita ali a troca, você vai mudar sua certidão, você vai mudar seus documentos e tals. Só que, pra você conseguir mudar sua certidão de casamento, você vai ter que ter... Porque quando a gente casa, gente, explicando pra vocês, a nossa certidão de nascimento fica com o cartório e a gente pega a certidão de casamento, tá? A gente não tem mais certidão de nascimento. A gente fica com a certidão de casamento. Então, a gente pode fazer até... A gente pode até dar entrada no requerimento pra fazer alteração e tals. Porém, pra mudar, de fato, na certidão de casamento, precisa ter a autorização do conjugue, tá? Então, João quis se tornar Joana, se entendeu como Joana, fez todo o procedimento de transição, terapia hormonal, e está querendo mudar os documentos, mas vai depender do Paulo pra conseguir, então, fazer a alteração nessa certidão de casamento, tá? Então, eu quis deixar os dois já juntos porque são questões parecidas, onde você tem documentos de terceiros que influenciam, né, no seu nome. E aí, então, só pra finalizar, tá? O que acontece? Se houver recusa, se vocês não entrarem num acordo, por exemplo, você quer que você fale com a sua filha pra trocar, mas a sua ex-esposa não aceita, você vai ter que entrar com um pedido judicial. Porque a sua filha até autoriza você a trocar os documentos dela, mas a sua ex-esposa não aceita. Ou então, sua filha não aceita. Ela mesma não aceita. Você vai ter que entrar com um pedido judicial, tá? Porque, como eu falei, a gente não pode obrigar a outra pessoa, não tem o que se possa fazer. Você vai ter que entrar com um pedido judicial pra tentar fazer essas alterações, o que é uma situação bem chata, né, digamos. Mas não tem outra opção, né? Você não pode obrigar a pessoa, ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Então, vocês vão ter que entrar, você teria que entrar com uma ação na justiça pra conseguir fazer a solicitação por lá, tá? Isso com o conjugue também, no caso do João, que se torna Joana, com o Paulo. Se o Paulo não aceita a mudança na certidão de casamento, Joana terá que entrar com uma ação judicial, tá? E aí, vai depender da justiça. Não tem como a gente falar que vai mudar e se aquilo não dá pra garantir, tá? Vai depender de como andar o processo. Então, basicamente, é isso, tá, amores? São essas as... Meu Deus, os pontos que eu gostaria de falar, deixar claro pra vocês, que a gente precisa saber antes de dar entrada, né, na solicitação, né, no requerimento de alteração de nome e de gênero, tá? Então, é o que eu tinha falado. Às vezes depende de algumas pessoas, não pode ter algumas coisas, precisa de outras coisas. Então, tem toda essa questão. E agora, eu deixei já bem claro pra vocês sobre, basicamente, tudo o que é necessário, tá? No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre o processo burocrático. Então, eu quis explicar o máximo possível cada situação, usar exemplos pra que a gente deixasse tudo bem claro. Porque, assim, se caso vocês estiverem em alguma dessas situações, porque eu conheço garotas que são trans, que já tem mais de 40 anos, que já tem filhos, entendeu? Então, eu sei que existem situações assim, por isso que eu gostei dessa questão de usar exemplos. E aí, acabou que o vídeo ficou um pouco mais longo e tem tempo que eu falo demais, né, gente? Tô até ficando sem voz. Eu tô meio doente, né, gente? Também fiquei um pouco sumida por isso, gente. Eu tô ficando tão doente ultimamente, não tô entendendo. Mas, enfim, minha voz já tá até mudando, já tá até sumindo de tanto que eu falo. Me perdoem pelo tamanho do vídeo, tá bom, gente? Eu juro pra vocês que eu vou tentar ao máximo diminuir, falar menos. Mas, se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like se você acha que foi importante, se você acha que foi legal eu trazer esse assunto aqui, tá? Continue dizendo. Se é novo, nova por aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, venha fazer parte dessa família, que eu tenho aqui todo mundo como parte da minha família. O pessoal que me manda mensagem no Instagram sabe. Eu converso, eu dou risada, eu brinco, eu dou conselhos, eu ajudo com relação a tudo. Tem gente que vai na farmácia, me manda foto sobre medicamento, me pede ajuda sobre isso, sobre aquilo. E eu tô sempre tentando estar disponível pra todo mundo. Não é ninguém que cuida das minhas redes sociais, apesar de ser uma loucura aquele Instagram, tá? Mas sou eu mesma quem cuido. Então, ativa aqui o sininho de notificação também e me segue lá no Instagram. Qualquer coisa pode me mandar mensagem lá. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui ou manda lá, que também não é algo tão exposto, caso você queira, seja uma pessoa mais reservada que muitas pessoas assim. Me mandam mensagem lá também, né? Que ainda estão criando coragem, estão precisando de incentivo, ou que ainda vão começar, ainda vão falar com a família, aí preferem falar comigo por lá também. Não tem problema nenhum, tá? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenha ficado claro, esclarecido. Espero que vocês tenham gostado. e daqui a pouco tem mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.